Ô pessoal, olha só, você que vem aqui na feira de terça, não esquece de passar aqui na barraca do Roberto Pessoal, o cara que vende batata no granjão, o cara que sabe, que entende da batata, do tamanho, da qualidade, da variedade É o Roberto, esquece imitações, pessoal, ó Tem uns batatas grandes, pequenas, tá pessoal? Mini batata, filha da batata pra festa Pessoal, aí o quilo da batata fica baratinho Tem batata aqui, pessoal, essa batata aqui, qual o nome dela? Asterix e Uberlux, tá pessoal? Bem legal, bem bacana A melhor batata pra festa também, tá pessoal? Vale a pena você vir aqui, bem bacana Eu vou deixar o telefone dele aí, agora que você entrar em contato com ele lá Ele pega e informa pra você qualquer coisa, né? Se tiver qualquer dúvida, tá? Gente, e ó, ele também tá fazendo participação aqui, pessoal, do nosso adesivo, beleza? Tamo junto